E aí pessoal, bora começar lá mais um vídeo, nesse vídeo aqui ó, tô indo aqui no corguinho, vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Como vocês podem ver a imagem não tá muito boa porque aqui tá meio escuro hein, mas aí não é porque tá anoitecendo não pessoal, porque tá bem cedinho Aí tá meio escuro aqui ainda dentro da mata, esse local que eu tô aqui ele é bem pertinho da casa Opa, tem mesmo de macaca aqui em cima, ó pessoal, a casa fica pro lado dali ó, pra aquele lado ali ó, aqui a uns 30 metros já tá o pasto E mais uns 50 metros já chega na casa, deixa eu ver se eu consigo filmar um macaquinho desse pra mostrar pra vocês Aqui tem um pé de engar bem alto, tem um pé de coqueirozinho também, umas fruteira aí, então os bichinhos estão de boa aí, só comendo É, eu ia filmar um macaquinho ali pra vocês verem, mas danado foi muito pra pra longe no meio das folhas Ó aqui ó, local que eu vou tentar pescar ó, vai ser bem aqui, vamos ver se dá alguma coisa, vocês podem ver bem estreitinho Hoje eu vou estar pescando aqui com, não vai ser com isso de carne por enquanto, vai ser com milanga mesmo Aí vamos ver se vai dar alguma coisa Boltzinho veio aqui comigo hoje Eu trouxe aqui o anzal maior também, quem sabe né As pegadas da bruta, da anta Vamos ver se eu tô mais pesado do que uma anta Vou andar meu pé nessa lama aqui Opa, tô levinho hein Quase nem deixei marca de pegada Olha, vamos jogar aqui, vamos ver o que que aparece É bonitinho o local aqui, não sei se seria bom pros trairão Esse aqui é um corguinho, bem afastado daquele outro corgo lá Aqui esse corgo que deságua em outro corgo Que junta com outro corgo que deságua naquele corgo que eu pesco Então vamos ver se vai dar alguma coisa ou não O bote tá ali tomando um gole d'água Bora, bora Rapaz, olha só Olha só a primeira aparição, rapaz Não podia ser outra coisa não Tinha que ser mandizinho É, vamos soltar ele aqui uma vez se a gente pega mais Esses mandizinho velho não são muito bons de isca Eu pelo menos não gosto de usar mandiz pra isca não Então, soltar esse safado Rapaz Ih, pessoal aqui parece que só vai dar mandizinho mesmo Olha o tamanzinho desse outro safado aqui É, se... Se ficar só nesses danadinho aqui aí Não vai dar certo não Olha o tamanzinho Vai te embora sem vergonha Chama lá pelo menos teu pai Cara, eita, pessoal Nossa senhora, isso aqui é um bicho grande Será que é uma piabanha? Um piau, rapaz do céu Olha Que peguei pelo oi ainda Caraca Por cima do oi do bicho, olha Nem parei de filmar Caraca, pessoal, olha Nem sabia Que aqui tinha piau Olha aí, moço Tu é doido Esse aqui já é bom, moço Pra fritar, olha Bem em cima do oi do danado Agora daí ele tenta pegar mais Rapaz, agora eu animei, olha Hum, vai embora não, bicho Vamos ver o que que é isso Ai Outro mandi É, pessoal Vou colocar um whiskyzinho de carne E jogar lá pra ver se dá alguma coisa Além de mandi Ou então ver se pelo menos dá um mandi grandão Cala a boca Chorãozinho safado Aí, eu ia te soltar direito Fizem que agonia é essa pra ir pra dentro da água Agora é uma piaba Ih, rapaz, esse aqui vai dar boa pra isca Ih, uma sardinha, moço Olha Olha aí, pessoal Isso aqui dá boa até pro frito também Mas vou pegar ela e fazer ela de isca Ver se a gente pega alguma coisa também maior Mas se eu pegasse pelo menos um monte dessas bichinhas que ela tava de bom tamanho Pessoal Meu Deus, não filmou Não filmou, velho Que droga Pessoal do céu Perdi um peixe bruto aqui agora Eu acho que era um jipocono Rapaz, com a isquinha de mandi Rapaz do céu Eu achei que tava filmando e não filmou Vamos jogar aí de novo Vamos ver se eu volto aí Oxi Oxi Rapaz, galera Eu dei uma ferro aqui só por dar mesmo Por dar mesmo Nossa, não Era um trairão Meu Deus A ultralightzinha Meu Deus do céu A linhazinha mais fina do mundo Nossa senhora E era um trairão Meu Deus Nessa aqui que é bom, tu não pega, né, seu safado Ué Mas rapaz Galera do céu Não acredito nisso Ah, eu ia ver Ah, eu ia ver Ah, eu ia ver Nossa, nossa, parece que é piabanha, tá muito rápido, é a piabanha mesmo, pra fora menina, nossa senhora Ah, moleque, tirei o dedo, tu é doido, que show Maria, rapaz, olha o tamanho da moleca pessoal, que top moço, primeiro eu perdi um peixe de couro, que eu vi só ele dando arrebandado na água, mas quando eu fui clicar pra continuar a gravação, não tava filmando nada Depois perdi um trairão com a varinha ultralight, que inclusive tá bem ali, coloquei um anzolzinho menor novamente pra pegar mais isso, porque a minha tá acabando E agora veio essa bruta, doido, até maior moço garantido Rapaz do céu, eu já tava desanimando pessoal, mas, olha lá também na varinha beliscando, acho que eu tava balançando a pontinha Mas deixa lá, vamos soltar, vamos tirar esse aqui do anzol e ver se a gente pega mais Rapaz pessoal, pra vocês verem como que é as coisas Esse corguinho aqui, ó, tá na faixa de uns 70, no máximo 80 metros da casa Do quintal pra cá, não dá nem 40 metros Rapaz do céu, e tem hora que a gente vai lá pra longe pra tentar pegar peixe, não pega Agora eu vim aqui, praticamente no quintal de casa Já peguei uma piabanha boa e um piauzinho também Olha, a galera tá chegando ali Mais um outro Sai logo o trem E aí meu chapa? E aí? Tá na missão difícil, sabe tu? Moço, tô aqui tentando pegar o nosso almoço Falaram que ia vir uma visita especial pra cá Aí eu pensei, não, então vou ver se eu pego pelo menos um peixe Aí quando é fé, não, é o Victor, ah, o Victor, né? Olha, pegou, peixe Moço, olha o outro lá também, ali atrás Bom e bonito Aí mentiroso Tá quase nada do pescador, não adianta não Vai que cê tá aqui desde 5 horas da manhã, tu pegou dois peixes, bicho Três, tu pisou no outro aí, ó Não fiz aí não, tô cidadania Peguei o outro, pessoal Nossa senhora Tinha pegado o outro Ah não, velho Que saco Mas foi quase, ó Ah nem, velho Eu acho que talvez não era traíba, ou não era pegar banho não Olha Nem sei se está filmando Vai, bicho, carrega Peguei E enganchou Mas soltou Não acredito Não acredito num trem desse, não Isso é traíra, ó Certeza que é traíra, ó Não acredito num trem desse, não Tá puxando de novo Tá puxando de novo Tá puxando aí, ó Ó puxando aí, ó Vou puxar logo Agora tu vê, safado Aí pessoal, perdi esse danado Quer dizer, eu acho que é ele Perdi duas vezes Uma ou menos desse tamanho Eu já tinha comido a linha Daquele anzol fininho Comido o anzol carregado Agora veio Rapaz Pronto, a peça variada deu bom demais Agora todo mundo já vai almoçar peixe Não precisa se preocupar mais com carne Rapaz, ele não é do maior não Maiorzão não, mas Já é bruto, moço Vai dar bom demais pro frito Oi Rodrigo, como eu não tô pegando os peixes grandão Pra poder medir usando a tua régua Aí pessoal, Xingu Pesca Esportiva Produto de pesca aí, ó Lá tem uns top demais da conta Inclusive o mulinete, rapaz Olha, o mulinete é a linha Travessou pra lá, cobra Igual metralhador, né Olha, é legal Aí pessoal, agora sim vamos medir o bicho aqui E como eu tava falando Tanto o O mulinete, ó Como a linha Foi todo de lá, ó Xingu Pesca Esportiva E também a régua aqui, ó Que ele Mandou pra mim A régua de um metro Como eu não tô pegando peixe Brutão aí pra medir nela Vamos estrear ela aqui com esse Trairãozinho aqui mesmo Tá a vida aí, meu Tá um pouquinho encostadinho lá, ó Quase dois quilômetros dentro da mata Que ele já tá um ali Aí, ó 48 48 48 centímetros o bicho Não é dor maior não, mas Já tá valendo E ó aí o contato Xingu Pesca Esportiva Top demais da conta do material Olha lá pessoal Amanda pegou o almoço dela Não No começo eu tava pescando com milano E também só deu Essas sem vergonhinhas aí E uma sardinha E o piauzinho E cortei a sardinha Começou a encaminhar os trem Não tem maria hoje parece que não vai escapar levar uma queda e hoje eu não escapo hoje eu vou cair aqui três vezes seguido assim tu é doido homem é brabo mesmo o tamanho do peixe que o cabo pegou tu é doida foi mas em fieira tá a hora saiu lá de são félix 50 quilômetros para pegar um bruto do mandio o homem é bom aí pessoal em fieira tá top rapaz a bonita que só trairando as piabanha e um mandizão tá só o luxo agora aqui tá meio ruim para pescar nesse local que a corredeira é muito forte e uma vez o vitor me falou também que não gosta muito de peixe e será mentira não tá pescando é Lobo rapaz eu achei que vamos tá e esse pelo peixe também o tamanho do peixe todo tá certo então o moço e carrega isso que é bom mas é moleque será que é um Lobo igual teu papi abunha rapaz uma piranha tinha muito tempo que eu não pegava uma piranha aqui ó e tu é doido e eu ir com ela logo para ali é calmo tá tudo ferramente calculado e é rapaz e é e eu não gosto de pegar Lobo mesmo pega é peixe top piranha aí só o luxo é bom você tem gente aí que paga caro no caldo de piranha o homem é bom né e a paz no dia que eu dia que eu for lá na na chácara do vidro lá para pescar esse homem vai me humilhar de um tanto lá para pagar pessoal finalizando aqui ó pescaria tu é doido menino entendeu foi bom demais ó tairão piranha piranha piabanha Lobo ó o outro aqui foi boa demais moço hoje ó a mãe e a Fernanda dessa vez não deram sorte de um peixe 4 aqui na farinha, gordura tá ali, segunda manda já tá trincando sei lá agora bora colocar o bicho na gordura olha é rapaz a gente só vai fritar a piabóia maior e a menor só que os outros não tem necessidade não a gente tá colocando colocando uma salsicha ali colocando as linguiças ali pra assar também só isso aqui já é suficiente pra gente aqui com as linguiças olha isso tudo na gordurinha aqui vamos pegar uma corzinha eu já volto a mostrar aqui pra vocês olha só rapaz quem tá começando a criar cor tá ficando bonito é pessoal o peixinho tá no jeito e esse aí é o resultado final muito top mesmo nem ia postar aqui fritando os peixes mas aí resolvemos comer um aqui agora então dá no melhor que mostrar aí pra vocês né aí tá muito bom a gente deixou ficar bem crocante bom demais a conta quente porque só a mãozinha tá topa então é isso aí dessa forma aqui então vou finalizar o vídeo aí pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou já deixa o like aí não esquece de se inscrever no canal passar lá nos nossos instagrams e também no canal das meninas então valeu tamo junto e até o próximo vídeo falou Tchau Tchau